Sejam bem-vindos ao Baile da Argentina. Alô, alô, poderia falar com o Diego Abençoado? Papo reto, papo reto, ó. Aí, DJ Hugo, DJ Hugo Abençoado, puxa a tropa, DJ Hugo. Sabe a visão, sabe a visão? Putaria 2021. É, aquela escrocância toda. Se colocar no Google. DJ Hugo Abençoado. Aparece a foto dele, tá ligado? DJ Hugo tá tocando, ritmando pras novinhas, sacanagem liberada. Vai começar a putaria, vai começar a putaria, vai começar a putaria. Piquizinho do verão, piquizinho do verão, piquizinho do verão, piquizinho do verão, piquizinho do verão. DJ Hugo tá tocando, vai começar a putaria. Esse aí é a vermelha da glória, Pina. Pegou a visão? Muda o beat, DJ Hugo. Vai começar a putaria, vai começar a putaria. Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê. Nas mamãe é vapo, vapo. Muito vapo, vapo. Nas mamãe é vapo, vapo. Muito vapo. DJ Hugo que adora essa história de ser padrão. Vamo nessa mulher, alô, luquinha safadão. Vamo nessa, ó. Vamo nessa, ó. Vamo nessa, ó. Do Joãozinho e da Rebeca. Nem parece que ela é mãe. Do Joãozinho e da Rebeca. Nas mamãe é vapo, vapo. Vapo, vapo. Nas que tem filho é vapo, vapo. Muito vapo. DJ Hugo que adora essa história de ser padrão. Luquinhas que adora essa história de ser padrão. Nas mamãe é vapo, vapo. Vapo, vapo. Nas que tem filho é vapo, vapo. Muito vapo. Dançarino que adora essa história de ser padrão. Toma em estilo que adora essa história de ser padrão. Toma, 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 toma. Vamo nessa, Vamo nessa, VB, vamo nessa, VB, que é isso, que é isso, que é isso. Assim, ó, vai, ó. Vai de cara e toma. Vai de lado e toma. Bate na bundinha da tua amiga piranha. Vamo nessa, VB, vamo nessa. Toma, o Salomão voltou com a nova e ele vai quebrar. Moleque mandou passinho e no passinho quebra Vai, 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 vai Então vem bebê, então vem bebê Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vai dançar com o Hugo Vai, 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 vai dançar com o Hugo Vai, 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 vai dançar com o instituto apelgurando Menos vão pegar bola, já dançou com o estilho, dança agora O gabiçoado Vai, 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 vai Que isso, bebê, que isso, bebê? Assim, 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 ó Eu tava preso no domínio do estado, mas agora que eu tô solto piranha, toma cuidado Vai, 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 vai Hoje vem bala e na Argentina, eu vou curtir com os meus amigos E as piranha tão brigando pra ver qual fode comer Vamos nessa, alô Falcão, alô Falcão A pedido do cheiro Essa é a tizada, tá? Esse é o abençoado Eu tava preso em domínio do estado, mas agora que eu tô solto piranha, toma cuidado Ele vem aqui, ó Muito cuidado Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir com os meus amigos E as piranha tão brigando pra fuder com o dançarino E as piranha tão brigando pra fuder com o dançarino Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir com os meus amigos E as piranha tão brigando pra fuder com o dançarino Hoje tem baile na Argentina, o DJ Hugo é só sucesso E as piranha tão brigando pra fuder com o marreco E as piranha tão brigando pra fuder com o marreco Hoje foge, hoje foge, hoje foge, hoje foge, hoje foge Eu falo, eu fui de idade, não preciso estar currado É só saber se fingir, uma hora vai dar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Voz, voz, xinxê não vai mais se chamar VN da glória Voz, voz, xinxê vai se chamar o bra... O brabo do youtuber Calma, bebê, tá nos melhores, amigo Calma, bebê, tá nos melhores... Piquezinha dos fria Piquezinha dos fria, vamo nessa, mulher, vamo nessa Bateu no horóis com o flash que eu tava gravando Bateu no horóis com o flash que eu tava gravando Calma, bebê, tá nos melhores, amigo Calma, bebê, tá nos melhores, amigo Calma, bebê, tá nos melhores, amigo Bota a mão no chão, bota a mão no chão, mora 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 Vamo iria só, falou dele safadão pela tropa da Altaí Seleção do Iubébia, do tomo Toma, socavalona Vem seguendo Toma, socavalona Vem, vem princesa Toma, socavalona Toma, socavalona Vem, vem, socavalona Vem, vem, socavalona Toma, socavalona Vem, vem, socavalona Vem, vem, socavalona Toma, socavalona Vem, vem, socavalona Vem, vem, socavalona Ai piranha Ai piranha Ai piranha Ai piranha Ai piranha Deixa um forte abraço aí Um halói pros amigos da Serrinha, tá? Ai piranha Vai dizer que tu não quer o DJ Hugo malvadão Vai dizer que tu não quer o Dançaíno malvadão Vai dizer que tu não quer o Mano estilo malvadão Pretinho bem arrumado de pistola e de cordão Quando cheiroso posturado, isso chama a tua atenção Vai dizer que tu não quer E bota a mão no joelho, mulher Não para, não para E aí Zé B vai debocha Debocha na cara dela Eu só sei porque você se foi e gostava tanto de você E de baile em baile eu tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sentia tudo a ver E de doze em doze tô tentando te esquecer Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Não toma bebê, não toma bebê, que isso? Piquezinho dos queiro Uma hora dessa tu vem me ligar Tô no meio do baile, não dá pra te escutar Vai lembrar da sua amiga que fez nós terminar Tá jogando na minha cara, louca pra sentar Agora eu tô solteiro, nem aí pra nada Tô comendo as amigas da minha irmã morada Agora eu tô solteiro, nem aí pra nada Tô comendo as amigas da minha irmã morada Tô de bloco na mão e o dia tá amanhecendo É hora de botar as pianha pra me aquecendo Vai descendo, 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 descendo Então vai descendo no movimento, subindo no movimento Descendo, 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 descendo Um e meio ou duas horas Ela vem aqui correr perigo Já querendo putaria Com a tropa do dançarino Com a tropa do manichico Que isso? Não para, não para, não para A ritmei que tá aí A ritmei que tá aí A tropa do dançarino Com a tropa do dançarino Com a tropa do dançarino Do fuflando veio porque quis Tinguis, 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 tinguem, 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 tinguem Favai na pista, para tudo Os moleque é uma brava Essa é a tropa do riquinha Os cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado, mulher Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Coisa de rir Nós para tudo, para tudo, para tudo Nós para tudo, não se envolve Não, 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 é assim, é assim Nós pega o uísque, roupa nova Esses caras é o mais brabo É os criado, cartão clonado Cartão, tropa do cego Cartão clonado Cartão, cartão clonado Nós usa a informação dos outros Porque nós é procurado Se passar teu CPF Você tá ferrado, cartão Cartão clonado Cartão clonado Cartão clonado Seu portão tiver trocado Você pula o muro Calto aqui na Argentina Te esperando de pau Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Tem que se inscrever Tem que se inscrever Salta, salta Seu portão tiver trocado Você pula o muro Aqui na Argentina Te esperando de pau Você pula o muro Vem novinha, vem de frente Vem novinha, vem de frente Vem novinha, vem de costa Vem foder com o DJ Hugo É o DJ que você gosta Vem foder com o DJ Hugo É o DJ que você gosta Vem de costa Vem de costa Vem de costa Vem foder com o DJ Hugo É o DJ que você gosta Vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira E aí essa tropa da Inglaterra aí tá bebê, tropa do Rex Vai começar a brincadeira, essa Inglaterra ainda acaba com a merda Vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira A dona tá tonteando, já tô maluco em casa A dona tá tonteando, ela só mista, é a última forma dela hoje Vou brotar na Inglaterra Tem uma coisa meus amigos, só uma coisinha Posta nada não, que a maluca logo pinta Posta nada não, que a maluca logo pinta Esse baile da Inglaterra ainda acaba com a minha vida Vamos nessa Baile da Inglaterra ainda acaba com a minha vida Era pra ser só no rolê, eu cheguei no outro dia Baile da Inglaterra ainda acaba com a minha vida Pra que fazer macumba se nós faz trabalho Pra que fazer macumba se nós faz trabalho Quem sentou, sentou Vamos nessa Vai ser safadão E provou, provou E sai o sorrido É só botada, 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 botada nessa safada É só botada, botada, botada nessa safada É só botada, botada, botada nessa safada É só botada, botada Piquezindo escrito Terminou comigo achando que eu ia chorar Postando indiretinha pra tentar me provocar O baile segue a fila, anda Ali é queiroz já te fala Imagina só teu vendo o outro me sarrar Tô com bofe mais gostoso Que isso baby Você aqui É hoje que eu vou ver lágrimas do meu escarro Quem comeu comeu Quem não comeu não come mais Achei que tu era bom Mas DJ Hugo fode mais Quem comeu comeu Quem não comeu não come mais Achei que tu era bom Mas DJ Hugo Não impede, moleque DJ Hugo fode mais Vem sem medo Vem sem medo Não tomo Não tomo Bebe me vee Brota na minha base Brota na minha base Brota na minha base De quarto de quatro tu vem sem medo Brota na minha base Brota na minha base Brota na minha base De quarto de quatro tu vem sem medo Toi líquido, estou ligado noGrielo Da ligue a dono no grilo Traz a xerequinha Traz a xerequinha Que o DJ Traz a xerequinha 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 Hoje é sabadão A Argentina conexão Traz a xerequinha Pra o Citu Traz a xerequinha Pra o Citu Seu safadão Que o mono dança, que convocou, chama ela, vai, vai Traz a xerequinha pro se, traz a xerequinha, pra Traz a xerequinha pro se, traz a xerequinha pro escria Que convocou, vem ver se rede, que convocou, chama ela, vai Ó, vem pro setor fuder, pro setor fuder, mulher Vem pro setor fuder, pro setor fuder Dançarina é malvadão, vai comer você O estilo é malvadão, vai comer você O marreca é malvadão, vai comer você DJ Look é malvadão, vai, 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 vai Gira a pichola da cintura, joga pro rock da ondome Balança, balança, glock, balança, balança, glock, balança, balança, glock, balança Bota pra cantar, faça Balança, balança, glock, balança, glock, balança Tira a pistola da cintura, joga pro rock da ondome Tira a pistola da cintura, joga pro rock da ondome Balança, balança, glock, balança, glock, balança, balança Bota pra cantar, faça Vamo nessa, vamo nessa brincadeira Vamo nessa bebê, que é isso Não pode faltar o sério e gol Vamo nessa Atrapado dança 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 Puxa a tropa dançarinha Atrapado dança 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 Não toma bebê, não toma bebê, não pode parar, não pode parar Alô, alô, poderia falar com o Dj Hugo abençoado? Vai pro reto, vai pro reto, ó Aí, Dj Hugo, Dj Hugo abençoado, puxa a tropa Dj Hugo Safada, indecente, fogueta, barrenta Ela me chamou, como de costume, nunca me assumi Mas, quando a saudade bater, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade na base, malta deu pra espada Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois beijinho na sua cara Pirata, em nada, anda e se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois beijinho na sua cara Pirata, em nada, anda e se vai na vara O beijinho te enlouquece e tu fode alucinada Assina, menina se prepara Se prepara, mulher, com ele mesmo Se ajoelhou, vem mamando Se ajoelhou, vem mamando Se prepara, mulher, vem de canto Se ajoelhou, vem mamando Se ajoelhou, vem mamando Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica a vontade, chato de bebida, corte kiktok, sem voz com a mim, sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de maricórdia Minha lua, ela de Apple Watch Eu de Mizuna, ela de Nike Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na régua por o deboche Passei de naiva e brilho no pote Pelo amor na minha bola, love Que fleca e peitada loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na régua por o deboche Oh, corte na régua por o deboche Passei de naiva e brilho no pote Pelo amor na minha bola, love Que fleca e peitada loja Oh, o cara de estralha que ela gosta Ok, que mal, que só por um caboclo Ok, que mal, eu vou na vibredom Pode, pra meu nome a bola em mão Black pintado, ou Pode, 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 pode Pode gostoso comigo? Pode ter que ser no sigilo, moleque? Pode gostoso comigo? Pode, 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 pode Pode gostoso comigo? Pode gostoso comigo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com jeito Puxa a tropa dançarinha Oi, tá com a tropa da Argentina, vai mulher, te deixa forte Meu mano, o Hugo hoje ele te deixa forte Oi, vem com a tropa da Argentina, aqui na bar te deixa forte Mano, dançarina, que te come, que te pode Meu mano, o estilo que te pega e te fode Meu mano, o Hugo te pega e te fode Ploque, 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 ploque É o barulho da minha piroca batendo na chota loucão de Ciroc Ploque, 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 ploque É o barulho da minha piroca batendo na chota loucão de Ciroc Hoje tu brotou na minha base só pra me dar Só porque eu entrei pra boca e tô botando a cara Já falei pros cria que eu tô na contenção Enquanto tu tá sentando eu vou queimando um bar Assim, ó Oxi, tu vai sentar na onda da droga Então joga a chota Senta pro DJ, do ditinho que eles gostam Toma, 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 toma a sua gostosa Tá falando que me ama Mas amor de vaga Gabudu é só na cama Então para de besteira Para com essa ideia Olha só Eu, quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Que eu perdi Eu, quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Que eu perdi A, 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 a! Tão vem mulher, tão vem mulher, rapaziadinha do Tiquetó Haha, vai pega-se Piques industry, falta aquele pique, vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando, bota a base rasteirinha Piques industry Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, 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 soca Soca, 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 so Fudei com bandido Então vai descendo Ebolado Certado Vai e vai Então vai descendo Ebolado Certado Vai e vai É só soldado Perigos e cada um Um pota da 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 Hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aparte Eu peguei essa pica E taquei a lá de 4 Caralho beat gostosinho Tem de 15 a 18 anos Mas dessa idade já tá aguentando Se ela pediu eu não tô perdoando A sacanagem só tá começando Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando Você faz de sacanagem O Luquinha já tá ligado Quase sacanagem O Luquinha já tá ligado Grava TikTok Mostrando esse rabo Grava TikTok Balançando o rabo Grava TikTok Mostrando esse rabo Grava TikTok Balançando o rabo TJ Olha pra esse nome do carinha que te acome DJ, te pega bolado, te leva pra teta e instaura o teu cavalo DJ, vamos nessa e ver, vamos nessa e ver O nosso ritmo é esse aqui Só letra esse nome do carinha que te acome DJ Hugo, te pega bolado, te leva pra teta e instaura o teu cavalo DJ Hugo, te pega bolado, te leva pra teta e instaura o teu cavalo Vou só letra o nome do carinha que me acome Vou só letra o nome do carinha que me acome DJ Hugo, me pega bolado, me leva pra teta e instaura o meu cavalo DJ Hugo, te pega bolado, te leva pra teta e instaura o teu cavalo Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menino eu posso te mandar mensagem no zap Então brota na vinha, sonha de safada Quero ver se tu é braba dando uma guicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Da pinote no portão fingi que não rolou nada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Da pinote no portão fingi que não rolou nada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Da pinote no portão fingi que não rolou nada Uma foda 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 Se prepara que essa é foda e a galvinha gosta aberta É vá pro vácuo, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das perras É vácuo, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das perras Eita, que é isso, vambora Aquilo que pra dia é piranha, se solta quebra Que império, ele for a maconha Dentro da base, ela não tem memória Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Tcha, 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 t É dovalido para porra, carnavinha se arrebaia É pro bloco da Argentina, que a safada se derrama Ovinha de 15 E do peito e do mundão Ovinha de 15 E do peito e do bundão Vai, vai, vai O raiz, gente, já falou Vai, vai, vaiGE, já falou vai, 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 vai Você vai derrubar! Valeu!! Eu falei pra ela, vem devagarinho com a xereca Eu ando mandando pra ela, que se senta, que se senta, que se senta, que se senta Vamos nessa bebê, que é isso? Tô ficando por aqui, saciatizado aqui foi só pra dar uma aquecida, tá? Só pra dar uma estigada, breve, breve, mais novidade aí pra geral, valeu! Tchau! 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 Tchau!